Aumentou em 60% o número de gestantes de baixa renda que iniciaram o pré-natal antes da 12ª semana de gestação. O que pode aumentar as chances de uma gestação saudável e de um bebê sadio. O levantamento realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome aponta que o responsável por este aumento foi o pagamento do benefício variável gestante. As mulheres já incluídas no programa Bolsa Família. O benefício variável gestante no valor de R$ 35,00 mensais é pago por até nove meses depois que a gestante é identificada pelo poder público. Para receber este complemento de renda, a gestante se compromete a ir às consultas de pré-natal pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. O ideal é que a gestante vá a pelo menos seis consultas médicas. No Brasil, em média, o percentual de identificação da gravidez no prazo correto passou de 14,3% para 22,9% depois do início do pagamento deste benefício. A região que teve o maior aumento registrado foi a Nordeste. Em março de 2015, o benefício foi pago a mais de 315 mil gestantes de todo o país. De Brasília, Daniela Almeida.